Eu avalio com preocupação, eu lamento que a Petrobras tenha tomado essa decisão, o ideal para a Bahia é que a Petrobras continuasse com as suas atividades plenas aqui em nosso estado, mas é bom lembrar que a construção desse prédio foi e é objeto de uma das operações da Lava Jato, existem sérias apurações de possibilidade de corrupção, de desvio de dinheiro público envolvendo a construção desse prédio, que na minha opinião foi algo de megalomania mesmo, de um momento em que o PT usou e abusou do poder e sobretudo nós estamos vendo de atos de corrupção, a Lava Jato está aí para mostrar, então em relação aos erros que foram cometidos, infelizmente boa parte desses erros cometidos no passado, cometidos na gestão do PT na Petrobras estão sendo pagos hoje, as consequências, o impacto desses erros, o PT quebrou a Petrobras no Brasil, o PT quebrou a Petrobras, o PT permitiu que a Lava Jato se instalasse no coração da Petrobras, a principal empresa brasileira, isso é uma vergonha o que aconteceu, nós estamos vendo quantas pessoas foram parar na cadeia, quantas ainda estão respondendo a processos em função da corrupção que aconteceu na Petrobras e o prédio aqui que a Petrobras, não é da Petrobras, é da Petros, mas que a Petrobras ocupava, é um exemplo disso, é um exemplo disso, então erros do passado estão tendo impacto infelizmente no presente, agora eu como baiano, acho que o ideal seria que a Petrobras mantivesse as suas atividades em Salvador e na Bahia, eu espero que ainda haja algum tipo de reversão em relação a isso, e que nós não paguemos um preço ainda maior, nós já estamos pagando um preço muito grande dos erros cometidos pelo PT no passado, da corrupção que se instalou na Petrobras, eu espero que não paguemos um preço ainda maior com a perda dessa atividade aqui em Salvador, até porque isso está mexendo na vida de milhares de funcionários que vão ter que ser realocados, que vão ter que buscar outros destinos, o que é muito ruim.